Tá bom, hoje eu vou responder a pergunta, hoje eu vou responder a pergunta que todo mundo me faz O porquê o Crazy abandonou a comunidade de PVP do Xbox One? Então tá bom galera, já que vocês me perguntam sempre, escutem o que eu vou falar Que é o que eu seguro sempre quando vocês me perguntam, beleza? Pra muitos que me conhecem agora, eu vou dar uma explicação rápida galera Antes de ter esse canal, eu já tive um canal com 20 mil inscritos que foi hackeado Cujo o foco principal era PVP, cujo eu tinha muitos vídeos com mais de 100 mil visualizações de PVP Cujo eu fiquei famoso por inovar Não é exagero, mas eu dei muita visibilidade pra comunidade de PVP do console galera Uma coisa é fato, Vitinho joga Mine, colocou a comunidade do Xbox One lá em cima Não tenho o que negar, ele fez crescer a comunidade do Xbox One Mas o Crazy fez crescer a comunidade de PVP E isso ninguém nega, ninguém nega Por que galera? Sim, não é ego, alto não é nada, mas eu fui o primeiro Primeiro youtuber a trazer um mapa de HG Parecido com o do PC E ao invés de ser sopa, ser pote Por que? Eu falo que eu fui o primeiro galera Porque eu fiquei um mês inteiro em 2017 Procurando gringos com vídeo Procurando Playstation 3, Playstation 4, 360 ou Xbox One Alguém que tinha um mapa parecido de HG pra mim basear E eu não achava, eu só achei um moleque do 360 e um do Playstation 3 Só que era um pouco diferente E eu aperfeiçoei e postei um vídeo de HG no meu canal Cujo pegou 17 mil visualizações galera Eu fiz um vídeo ensinando a criar um servidor de Skyros em console Bateu 100 mil visualizações Eu fiz um vídeo de Skyros, como criar um Skyros Bateu 30 mil visualizações E galera, eu era o único Eu era o único da geração que fazia campeonato de PVP Que organizava o top, que organizava o PVP Que fazia tudo Pra quem não sabe, eu já fui o melhor jogador brasileiro em 2017 E era no começo, até a metade de 2018 vai E depois eu fiquei me mantendo Até os top 3, top 5 melhores Por anos e anos E isso foi crescendo o meu nome Eu já participei de um campeonato de um gringo Chamado Lion Maker Que ele é muito famoso, muito famoso Cujo eu fiquei em terceiro lugar Eu perdi pra uma menina que eu esqueci o nome dela hoje em dia Mas era uma menina bem famosa E isso fez crescer muito o meu canal Nas antigas E eu dei muita visibilidade pro PVP Então galera, querendo ou não Eu fui uma pessoa muito fundamental Pro PVP de Xbox Eu vou estar deixando aí algumas prints De antes de eu ter esse canal Já tem vídeo tirando PVP comigo Ou vídeo jogando em meu mapa Pra você ver como eu era famosinho na época Então Eu era a única pessoa que organizava os campeonatos Eu organizava campeonato, mano Valendo thumb Valendo edição de vídeo Divulgação no meu canal antigo E nenhuma outra pessoa fazia isso Eu organizava campeonatos, mano Gravação, tudo Mano, eu cheguei até a ideia de organizar Campeonato valendo Griffith Card de 50 reais Pro ganhador, galera Aí o porquê eu quitei Vamos chegar logo ao assunto, galera Vamos chegar logo ao assunto Porque é assim, galera Eu coloquei a comunidade do Xbox One Do PVP Eu que dei essa visibilidade para o PVP De controle Do Xbox One Principalmente Pra galera chegar E me chamar de lixo Falar que eu que estraguei a comunidade Falar que eu que sou o câncer da comunidade Que eu que sou um lixo de player Que eu sou o crazy noob Que eu sou isso Que eu sou aquilo Pra galera Vim me retear no Xbox No Discord No WhatsApp Todos os dias, galera Todos os dias E isso aí é verdade Eu já fiz uma coisa pra testar E um amigo meu tá de prova Eu não vou falar nome Mas se alguém estiar nesse vídeo Eu vou fazer um expose em geral da comunidade Geral da comunidade mesmo Vou fazer um expose em todo mundo Beleza? Assim Um dia eu criei uma conta aleatória Pra jogar E falei assim Cara Eu sei que tem gente Que fica falando mal de mim pelas costas Fica falando isso e aquilo Então eu vou criar uma conta aleatória Vou falar que sou novo E vamos ficar jogando o PVPudinha todo Beleza Esse meu amigo me chamou pra grupo Com toda a galera Que ficava falando que era meu fã Que me admirava Que pedia treinamento Entrei Pra quê? Falaram que eu era o lixo Que eu era o câncer da comunidade Que eu era o maior noob Que eu só me achava Que é isso e que é aquilo Beleza Jogamos o PVP Ganhei de todo mundo que falou isso As caras falaram É você ganha do crazy Você ganha do crazy E eu de boa Beleza Saí dessa conta Passou uns 20 minutos Entrei com a minha conta Todo mundo Nossa crazy Vamos jogar seu mapa Nossa crazy Vamos fazer um campo de PVP Nossa crazy Vamos gravar um vídeo de PVP Todo mundo As mesmas pessoas que me xingou Foi as mesmas pessoas que fizeram isso E eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo guardado com isso Pra caso alguém xie Eu soltar na mídia Beleza? Eu tenho um vídeo guardado pra isso E cara A comunidade Eu dei o sangue e a alma Eu dei sangue e a alma Falando que ia dar Thumb profissional Pra ganhador de PVP Falando que ia dar Perfil pra canal De ganhador de PVP Griffith card É de 50 reais Eu organizava o top Pra pessoa vir me xingar O dia inteiro Beleza? E não é só o trampo Que eu dava O que eu Mano O que eu fazia É que mano A comunidade não me merece Não me merecia Porque eu dava o sangue e a alma Pra subir E as pessoas Viam e me xingavam Viam e ficavam desmerecendo E galera Eu boto a minha cara tapa Pra falar Eu erguei a comunidade Do Xbox One Três vezes A comunidade do PVP Eu erguei três vezes Em 2017 Quem ergueu foi eu Beleza? Em 2018 Quando eu tava falindo Quem ergueu foi eu Pode pegar aqui no canal atual Meus vídeos de PVP Batia 3 mil visualização Beleza? Quem ergueu a comunidade atual De 2020 Foi eu também Porque tava todo mundo Deixando de jogar Minecraft de Xbox One Eu comecei a fazer live Minhas lives Começou a bater gente Muitas pessoas Muitas pessoas Compraram Minecraft de Xbox One Edição só pra jogar comigo E eu posso citar pessoas Tomate Davi Godoy Lobinho Majute E várias outras pessoas Compraram só pra mim Jogar comigo Beleza? Se eu for parar pra contar Tem mais de 10 pessoas Que compraram o Xbox One Que compraram o Minecraft de Xbox Pra vir jogar comigo Beleza? Tem jogadores que compraram Videogame pra vir jogar PVP comigo Pras pessoas vêm falar Que eu sou o câncer da comunidade Que eu estrago a comunidade Para mano Essa comunidade não me merece não Galera Não me merece Porque toda vez que a comunidade Tá lá embaixo Ninguém mais liga pra comunidade Do PVP As galera vem aqui Os tops players aí Os tops BR Top road aí Vem falar Nossa crazy É uma boa você voltar a gravar Pra dar visibilidade Nossa crazy É uma boa Você fazer isso Fazer aquilo Mas essas são as mesmas pessoas Que me xingam E vocês sabem de quem eu tô falando Vocês sabem muito bem De quem eu tô falando Vocês aí galerinha tóxica Muita gente Que dava visibilidade Muita gente top Quitou por conta de vocês E vocês sabem De quem eu tô falando Que quitou E vocês sabem Que eu tô falando de vocês Então galera Mano Essa é a resposta Por que eu ter quitado A comunidade não me merece Porque quando eu ergui A comunidade Vocês me xingavam Me desmerecia Me dava hate Me falava mal pelas costas Certo Me apunhalava Então a comunidade Não me merece Eu tô fazendo meu conteúdo Totalmente diferente Dando certo Eu tô feliz E agora que a comunidade Tá lá embaixo Todo dia Essas mesmas pessoas Que me xingam Vem as pessoas que falam Crazy Você deveria dar mais atenção Pra comunidade do PVP Onde você começou Você deveria erguer de novo Essas mesmas pessoas Que me xingam É as pessoas que me pedem Isso é hipocrisia E por isso que eu não volto Porque a comunidade Não me merece Galera Não me merece E essa é a verdade galera E se alguém Xar muito nos comentários Eu vou dar um expose De cada um mano Vou dar um expose De cada um E é isso que eu tenho Pra falar pra vocês galera Se gostaram é isso Se não gostaram Eu não posso fazer nada Se vocês não me perguntam Não enchem o saco todo dia Eu tô respondendo aqui Com 100% de sinceridade galera Com 100% de sinceridade E mano É a verdade Aceita quem quer E quem não quer mano Mas vocês sabem Quem é a verdade Tudo que eu falei mano Então é isso aí galera Não precisa dar like Se gostou pode dar dislike É nóis Não vim pra querer hype não mano Eu vim pra querer Falar a verdade Certo E só uma coisinha Que eu tenho pra falar pra vocês Enquanto vocês se nomeiam O rei do PVP Me nomearam isso